Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de eFootball e hoje galera mais um vídeo aí de demissões e contratações de jogadores do nosso time galera. É o segundo vídeo aí desse tipo que eu tô fazendo aqui no canal galera, já teve outro aqui, então pra você que perdeu lá vai acompanhar o primeiro pra você não ficar perdidão aí. Salve pra todo mundo acompanhando pessoal, tira a mão da pinguella, mande seu comentário, mande aí sugestões de contratação, já agradeço desde logo aí a galera toda que vem ajudando, vem dando os palpites aí. E eu tô tentando aí galera, eu leio tudo que vocês falam aí e vou sempre pesquisando e olhando os jogadores que vocês sugerem. Então hoje nós vamos aqui fazer muita coisa galera, nós vamos demitir alguns jogadores do nosso time, nós vamos também contratar jogadores com GP. Eu tenho aqui galera, 3 contratos do Real Madrid que a Konami deu e também nós vamos contratar um jogador aí com moedas, tá galera? Moedas que a Konami deu também. Então vamos lá pessoal, um abração pra todo mundo. Já vou começar o nosso vídeo aqui pessoal, fazendo um comentário aqui sobre os jogadores que eu contratei aí no vídeo passado pessoal. De todos que eu contratei pessoal, foram esses aqui né, o Rodrigo eu ganhei com moedas, o Danfres, o Alaba, o Son e o Lautaro Martínez. Todos esses aqui eu venho tentando upar eles aí jogando aquele torneio World Wide Clubs, tá galera? Também disputei o torneio offline no nível Leda. Então eu venho jogando esses campeonatinhos aí com esses jogadores aqui, tá? Que eu contratei, sem evoluir nada neles, tá? Primeiro eu tô vendo a gameplay deles, o que eu preciso evoluir neles, né? Tô fazendo aqui tudo com calma, porque não queremos dar moedas para a Konami, meu amigo. Cartão de crédito eu gasto comigo, não com a Konami. Então, quero ver primeiro o que cada um precisa mais, então tô fazendo isso, tá galera? E tem outros aqui também que eu tô dando uma treinada, o Derrum, o Freuler, ó. Já tem seis pontos para evoluir o Freuler. O Gravenberg aqui também, já tô evoluindo ele há um tempão. E depois eu vou lá na... vou lá aplicar, né? Essa evolução neles aí. Bom, galera, o nosso elenco, pessoal, tá aqui com 43 jogadores, tá? Eu disse aí no vídeo passado que eu queria sempre manter uma média de no máximo 35 a 40 jogadores, tá? Eu encaro aqui o eFootball como se fosse uma Master League, pessoal. Então, não quero ter um elenco gigantesco, né? Eu quero sempre ter jogadores que eu gosto e jogadores que eu confio. Então, nós vamos aqui passar a faca em alguns deles, tá, galera? Começando por esses dois, ó. O Matheus Castro e o Eda. Esses dois jogadores, pessoal, eu contratei eles por causa que o meu contrato selecionado lá ia vencer o prazo, né? Aí eu fui lá e peguei esses dois jogadores. E eles vão virar aí reação, meu amigo. Vão virar GP de treino aí. Então, vamos lá, já vou demitir eles, hein? Vou clicar aqui no jogador. Eu nem usei esses caras aqui. Nem usei, tá, galera? Então, eu vou aqui, ó, dispensar o Matheus Castro. Ele vai me dar em troca aqui mil GPs e 100 pontos de experiência no programa de treino. É muito importante aí a gente ter sempre o programa de treino pra gente upar nossos jogadores, né, pessoal? E eu não sei que lambança eu fiz aqui que eu saí. Agora sim, eu vou transformar o Eda aqui em GP também, ó. Dispensar, galera. Ele me deu 660 GP e 100 de experiência. Isso aí é mais um demitido. Bom, outro que eu vou mandar embora aqui, galera, vai ser o Bright White. O Bright White chegou aí no vídeo passado, né? Eu tirei ele naquela roleta da Konami, né? A roleta aleatória. Então, jogador que eu também não vou querer ter ele no meu time, pessoal. Porque a gente tem que ter prioridade aqui de jogadores que a gente quer evoluir, né? Não tem tanto espaço assim pra evoluir o jogador no jogo, pessoal. A gente tem poucas competições e a maioria delas a gente enfrenta times bombados. Então, não dá pra ficar usando esses jogadores aqui pra upar toda hora, né? Então, eu prefiro focar naqueles que eu já gosto mais e vou dando chances pra eles. Enquanto isso, o Bright White vai ser mandado embora aqui. Ai, rapaz, eu bloqueei ele. Olha aí, eu cliquei errado. Deixa eu desbloquear. Parece um WhatsApp, eu bloqueei o jogador. E tá aqui, galera. Dispensar, né? Deu uma bugada na minha cabeça. Eu tô com uma gripe, galera. Não sei nem se não é Covid isso aqui. Tô meio evicado, viu? Então, se eu ficar falando nada com nada, me perdoem aí, tá? Então, tá aqui, ó. Já foi três, né? Outro que eu vou dispensar também, Pessoal. Vai ser aqui o Sou Maoro. Sou Maoro é um zagueiro que eu contratei logo de início do eFootball. É um zagueiro que eu já vi que não vai ter pé pra ele nesse jogo, tá, pessoal? O nível do ataque dos caras é tão bombado que não tem como eu usar o Sou Maoro pra enfrentar. Então, vou transformar ele também em treinamento e GP aqui. Então, obrigado pelo seu serviço, Sou Maoro. Foi um prazer. Foi um prazer e vou dispensá-lo. Vai me dar 1.700 GP e 1.000 pontos de experiência, pessoal. Esses jogadores que a gente contrata com o GP, quando a gente manda eles embora, eles retornam bastante pontos de experiência, galera. Então, Sou Maoro já se foi. E outro que eu vou dispensar também, pessoal, vai ser esse aqui, ó. O Romaioli. 86 de overall, é um zagueiro que eu gosto demais. É um zagueiro que eu curto muito ele, pessoal, mas infelizmente é muito lento. E pra esse jogo aqui, não tem condição de usar o Romaioli, tá? A única chance de eu usar ele aqui seria nas competições contra o contador, né, no nível lenda. Mas aí eu vou usar essas competições no nível lenda pra upar os zagueiros que eu já uso de titular. Então o Romaioli não vai mais ter espaço no time. Então pronto, ó. O Romaioli vai me voltar a 6.400 GP e 4.000 de experiência, galera. Gostei, hein? 4.000 de experiência aí, top. Estamos agora com 38 jogadores, pessoal. Olha, eu já dei aqui aquela lapidada, né? Eu tenho aqui o Gustavo Gomes e eu tenho também o Monteiro, que são os zagueiros que acho também que não vão ter condição de atuar, né? Mas o Gustavo Gomes, pessoal, é um zagueiro que eu gosto bastante dele. E ele até tem ali uma boa velocidade, né? Dentro do... Comparando com outros zagueiros, né? Ele tem 70 ali de aceleração. Então, a minha esperança é conseguir upar ele até o nível 27 e melhorar essa velocidade dele. Então eu não vou mandar embora ele, porque acho que ele ainda tem salvação, galera. E o resto do time, por enquanto, eu vou deixar do jeito que está mesmo. Estamos aqui com 38 jogadores. Os outros ainda tem muita coisa para evoluir, então não vou mandar embora, galera. Então vamos lá. Eu vou contratar agora com o GP, tá, pessoal? Bora lá. Vou contratar aqui um zagueiro que é muito bom. É um zagueiro que vocês já conhecem aqui do canal. E jogou no Brecha, pessoal. É esse zagueiro aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão acertar. Vamos chegar aqui, ó. Na Alemanha. E vamos buscar ele aqui, ó. É esse aqui, galera. É esse aqui, ó. O nosso queridíssimo Closterman. 70 mil GP, pessoal. Tem um nível de velocidade já muito bom esse zagueiro. Então é um zagueiro que eu vou querer trabalhar com ele aí. Porque eu acho que ele vai me ajudar muito. Ele joga também de lateral direito, né. E ele vai vir para o nosso time mais ou menos para substituir o Elved. Porque o Elved, ele não evolui muito, galera. Ele só vai até o nível 7 ou nem isso. Então o Closterman eu vou trabalhar em cima dele para ele se tornar um titular aí a longo prazo no nosso time. Então vamos lá. 70 mil GP na contratação aqui do Closterman. Aí, galera. Bom demais, hein. E ele já vem muito pado, cara. A velocidade dele é um dos zagueiros mais rápidos do jogo, pessoal. No nível 1. Então, imagino que lá para o nível 29, né. Ele deva chegar até perto de 90 de velocidade. Então, vai dar muito certo aí para o que eu quero do nosso time, pessoal. Pronto. Vamos lá agora contratar jogador com moedinhas, meu amigo. Bora lá. Está rolando aqui agora, galera. O empresário, né. O empresário não, né. Os contratos do Atlético de Madrid. E aqui tem jogadores excelentes, pessoal. Eu gostaria muito mesmo de tirar o Oblak, tá. Eu acho que é um goleiro espetacular. Já jogou aqui no canal com a gente nas épocas de Zaragoza, né. Quem é inscrito das antigas vai lembrar do Oblak. Mas eu gostaria muito também do Carrasco, tá. São dois jogadores aí que eu gosto bastante. Tem o Marcos Lourenço também, que é um ótimo jogador. E o Depol também, galera. Os outros aqui, o Renil, o Renan Lodi, o Koki, o Suárez. Se vierem, eu vou dar uma pistolada. Mas também acho que são bons jogadores. Então, vamos lá, galera. Vamos gastar nossa suada moedinha aqui que a Konami deu, hein. Vamos ver o que é que vem, rapaz. Vou cruzar meus dedos aqui. Oblak, Lorenti, Carrasco. Um dos três, meu Deus. Que dieta ótima. Cinco estrelas, pessoal. Ai, meu Deus. Veio o Renan Lodi, cara. Me lasquei, velho. Visto o lateral esquerdo que eu não tô precisando, pessoal. Que merda, cara. Ai, Konami, viu. 89 de overall o Renan Lodi. E aí? Bom, vou pôr pra jogar, né, galera. Vamos ver se ele é bom, né. Mas o nosso time tem o Guerreiro ali na esquerda que... Que joga demais, pessoal. O cara é foda ali na lateral esquerda. Bate uma falta lascada. Então, não sei. Vai ser difícil pro... Pro Renan Lodi aí conseguir assumir a titularidade, né. Beleza. Bom, gastei minhas moedas aqui. E agora, vamos pegar, né, galera. Esses três contratos aqui que a Konami deu essa semana. Que eu só tenho... Eu tô no limite do prazo, ó. Vai vencer daqui sete horas. Então, vamos lá, galera. Mais três reforços do nosso time. Pode até vir um lenda, né, cara. Quem sabe ver um lenda aí gratuito, pessoal. Vamos ver, né. Vamos cruzar os dedos. Bom, eu não tenho sorte nenhuma nessas coisas, né. Mas vamos lá. Aí, três estrelas, galera. Ai, meu Deus. Quem que é a Pereba? Nem sei quem é esse cara, velho. Nem sei quem é esse cara, mano. O tema do contrato é lenda do Real Madrid. Ver um cara do Bayern de Abertura. Ah, esse aqui, pelo amor de Deus, galera. Isso aqui é piada, tá? Isso aqui é uma palhaçada. Olha aí, eu já tirei um jogador tosco, né. Ele até tem uma boa velocidade ali. Vai pro nível 36. Depois eu vou testar ele lá no nível lenda pra ver como ele joga, né. Vamos lá. Tem mais duas tentativas, pessoal. Cruzem os dedos, meu amigo. Faça aquela Jake Dama. Erga até a pingola. Vamos lá, velho. Energias positivas aqui pro nosso time, hein, galera. Vamos ver. Jesus, que liguei aqui, rapaz. Tô ferrado. Três de estrela, galera. O Taverne, jogador do Rangers. É um bom jogador esse cara aí, pessoal. Mas... Acho que ele não vai conseguir ter vaga no nosso time, não. Lateral direito ainda. Eu contratei já o Danfres pra lateral direita nessa temporada, né. Então o Taverne vai amargar um bancão de reserva. Não vai ter chance de jogar, não, pessoal. E vamos lá pra mais um, né. Terceiro contrato, cara. Você acha que o Konami vai dar coisa boa pra mim, velho? Ainda mais no contrato cheio de graça. O japonês da Konami não é bobo, não, galera. O japonês tá esperto. Olha aí. Três de estrela de novo, cara. Puta que pariu. Aguilar. Jogador do Mônaco. Nem conheço esse cara também. Puta merda, velho. Tudo lateral. Olha. Esse... Esse... Esse vídeo aqui de contratação foi uma merda, hein, galera. Puta que pariu. Eu peguei um lateral esquerdo com moeda, dois laterais direitos e um zagueiro, mano. Vá pra puta que pariu. Só jogador lixo, velho. Meu Deus do céu. Konami, olha. Eu fiquei três dias acumulando esse contrato, galera, pra fazer esse vídeo aqui, né. Fiquei naquela expectativa, né. Pô, você acha que vai vir uns carinha bom, né. Veio. Veio uns caras top pra caceta aí. Bom, já me lasquei todo, galera. Então, por hora, pessoal, o nosso time segue aqui com os jogadores evoluindo, né. Eu acho ainda... Pode ser que tenha algum outro vídeo de contratação aí antes de começar a próxima temporada. Eu tô gravando isso aqui, galera. Eu nem sei o que vai acontecer quando acabar essa segunda temporada da Konami, tá. Pode ser que ela abra outra logo em seguida. Pode ser que demore mais. Então, pra não perder os contratos ali que eu ganhei, eu já vim gravar aqui pra aproveitar. Beleza, pessoal. Um vídeo bem curto aí. Eu espero que a galera tenha curtido. Não demos sorte hoje. Pelo menos o Renan Lodi foi o melhor jogador que tiramos aqui, pessoal. Acho que não vai ter vaga no nosso time, mas vamos testar aí. E se ele for bom, eu ponho pra jogar. Valeu, galera. Um abração a todos. Um salve por aí. E vida longa ao Fute Rock. Valeu. Fui.